Uuuuh! Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje a resenha é sobre a linha Vinagre de Maçã que vocês me pediram da Salon Line, vamos lá! Tudo bem, pessoal? Tô trazendo a resenha da minha experiência usando essa linha Vinagre de Maçã da Tô de Castro da Salon Line. Se gostei da linha, pessoal, amei! Ô linha maravilhosa! Não é porque é Salon Line, é porque ela é muito, muito boa mesmo. Achava que a linha, a empresa deveria repensar os produtos, lançar aí shampoo e condicionador, um creme de pentear e ativador um pouquinho maior e assim como o gel também. Mas a linha não é essa perfeição toda. A linha Vinagre de Maçã, ela é uma linha óbvia, né, com base do Vinagre de Maçã que é um ativo ácido pro cabelo, que ajuda a fechar as cutículas, manter o brilho em alguns casos ajuda a dar uma definida e uma modelada nos fios. Essa linha, ela vem com essa proposta também, só que o diferencial é o cheiro, gente. Que cheiro gostoso que essa linha tem! É um, assim, babadeiro. Ela é composta por creme de pentear, ativador de cachos e o gel. O ativador de cachos, ele é indicado, né, não só o ativador como também toda a linha pro tipo de 3 a 4, passando por todas as tipologias de cabelo natural. Então a proposta é oferecer brilho e controle de frizz. É isso? Na minha opinião, sim. Ela cumpre com o que ela fala. Ela oferece esse brilho e o cabelo fica bem seladinho, bem bonitinho. Cheirinho é muito legal. Pra quem gosta de usar ativos naturais no cabelo, ela é 100% vegana. E ela tem, e é uma coisa bacana, gente, o seguinte, é como ela se comporta. Tô usando no meu cabelo hoje? Não estou usando. Mas, gente, o que me fez apaixonar por ela? Quando você aplica no cabelo, você lava, condiciona, hidrata. Quando você vai aplicar, ela dá uma maciez, não é uma maciez, ela desliza com uma certa facilidade e ajuda a penetrar bem na fibra capilar. Eu acho isso muito legal. Eu, Fernanda, costumo usar os três da seguinte forma. Eu vou direto pro creme de pentear, porque o meu cabelo é um cabelinho. Embora na transição ele é mais grosso, ele é um cabelo mais difícil de modelar. Então eu já começo com o creme de pentear. Aplico nele todo, que ele vai trazer esse efeito de brilho, de selar os fios e também de reconstruir. Depois que eu aplico, eu dou uma modelada com o ativador de cachos, que o creme de pentear vai ajudar a modelar. E o ativador de cachos vai ativar os cachos e vai dar uma definida. E pra finalizar, antes e depois, eu uso o gel, que é espetacular. Espetacular. Gente, o cheiro é incrível. Uso ele, seco com um secador com difusor, aplico mais um pouquinho e uso ele também no meu day after junto com o ativador. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Aí vocês vão me perguntar, Fernanda, e usar o gel sozinho? Tem esse porém. Eu usei o gel sozinho um dia desse e não deu certo. Eu já vi gente com cabelo do tipo 3, usando só o gel, o cabelo ficou uma maravilha. Muito brilhoso, definido, mas o meu cabelo não ficou. Então eu prefiro usar esse gel assim como um day after, um gel de day after. Ou usar ele misturado com um pouquinho de óleo. Mas usar ele sozinho na íntegra no meu cabelo não deu certo. Mas o que eu acho assim, gente, que vale super a pena a experiência. Não só pela textura do gel, olha a textura, que delícia. Olha, é praticamente um gel líquido. E a fragrância, gente, é super maravilhosa e envolvente. Tá legal, espero que vocês tenham gostado. Super beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até os próximos vídeos e muito obrigada.